Olá, ticas e chicos, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma tag falando sobre 5 coisinhas que eu acho diferentes entre o Brasil e o Chile. Uma coisa que eu achei super diferente entre o Brasil e o Chile é a comida. Pra quem realmente gosta de comida bem temperada, quando chega aqui vai sentir muita diferença. Eu acho super estranho porque no Chile eles são super ricos em colorau, que aqui é conhecido como páprica ou arricolor, e eles são super ricos nesse tempero e eles não utilizam. Utilizam em algumas coisas, mas não igual nos outros brasileiros que são super viciados em temperos. Igual colocamos colorau, colocamos curry, coentro, cebolinha, em tudo que fazemos. Então, essa é a primeira coisinha que eu achei super diferente. A segunda seria... Isso é super engraçado porque... Seria como o plano de TV a cabo, ou plano de internet, ou plano de celular. Porque isso seria a segunda coisa diferente. Quando eu cheguei aqui, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, pelo fato de que se você quer contratar internet, ou telefone, ou qualquer coisa, é super fácil. E pra você cancelar, aqui também é super fácil. Ou seja, o Brasil ele dificulta muito. Se você não quer mais um plano de internet, ou um plano de telefone, meu, é muito difícil você cancelar o plano. Você dizer, ah, eu não quero mais o plano. Então, muitas pessoas acabam não fazendo planos pra... Porque sabem que vai ter dor de cabeça depois. E aqui no Chile não, é só você ir com o seu moldem, ou com o seu aparelho, e você vai em qualquer loja e você fala, eu não quero mais. E eles chegam e fazem uma baixa. E nisso, se você tem dívida que pagar ainda, se você tem conta ainda que pagar, você paga o tempo que você utilizou, e depois você não tem mais dor de cabeça. Assim, essa é a minha segunda coisa que eu acho que o Brasil deveria ter. A terceira coisa que eu acho... Terceira... Como que eu posso dizer? A terceira coisa fica muito estranha. O terceiro item que eu acho de diferente entre o Brasil e o Chile seria o transporte. O transporte do Brasil no calor é a melhor coisa que existe comparado com o Chile. Aqui no calor, você não vai querer tomar metrô. Você vai querer só andar de ônibus. Porque o metrô aqui, eles não têm ar-condicionado. E alguns que têm ar-condicionado, eles têm vento quente. Então, imagina, você tá com calor e ainda vem um vento quente. Essa é a coisa que eu não gosto daqui. A quarta coisa, continuando com o transporte, seria o preço. Aqui no Chile, para as pessoas que me acompanham, eu deixei um no blog, um post também no blog. E para quem ainda não viu, eu vou deixar aqui embaixo a página do blog falando sobre isso. Aqui no Chile, existem três preços de metrô. Tem o preço que é de manhã, que seria até as seis horas da manhã, o horário de trabalho e o horário normal. Gente, meu dedo tá preto. Ou não? O primeiro horário, ele é o horário mais... Horário, assim, não tão barato, mas ele tem uns centavos, assim, de economia. O horário de trabalho é o horário mais caro, que aí ele vai dar, se eu não me engano, ele vai dar das seis da manhã até as oito. E depois, à noite, ele vai dar seis até as oito da noite. E o horário normal, que aí é os horários que, à tarde, que tem menos movimentação. E esse é o horário mais barato que tem. E outra coisa também, que os estudantes aqui no Chile, eles pagam menos do que um terço da passagem. Ou seja, eles pagam um real de passagem. A quinta coisa que eu acho diferente entre o Brasil e o Chile é a faixa de pedestre. Aqui, só nas principais vias, eles têm semáforo e em algumas partes eles não têm semáforo. Se você coloca o seu pé na faixa, é obrigatório um carro parar. Então, tem muitos lugares também que tem semáforo para os autos entrarem e, ao mesmo tempo, está o semáforo aberto para os pedestres. E é como engraçado, porque a primeira vez que eu vim para cá, eu pensei que eu ia ser morta, assim, na primeira vez. E eu não entendia por que o semáforo estava aberto para os autos se as pessoas estavam passando. E não, os autos, obrigatoriamente, têm que parar para os pedestres passarem. E é só nas vias que tem faixa de pedestre e não tem semáforo. Gente, não é, não vai atravessar aí onde tem semáforo, querendo se dar um dia que... Ah, não, porque a Liz Brazuca disse que quando tem... Que os carros obrigatoriamente vão parar. Vão parar onde tiver faixa de pedestre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo super rápido, mas para falar cinco coisinhas que eu acho de diferente entre o Chile e o Brasil. Se vocês estão em outro país e quiserem fazer isso também, eu acho super legal. Pode deixar o link aqui para eu ver, porque eu adoro ficar vendo vídeos no YouTube. E outra coisa também que eu queria estar falando, estão me perguntando por que eu não faço mais vídeo de tour. Eu estava tentando gravar vlogs do tour aqui em Santiago, Porque a pessoa que grava para mim, ela estava meio ocupada. Então eu não posso ficar dependendo sempre da pessoa. Mas eu não consigo editar os vídeos, porque quando eu vejo... Eu também não posso ver vlog, porque eu começo a me dar a náusea, começo a me dar dor de cabeça, tipo, super estranho. Então eu comecei a editar os vídeos e eu começava a sentir o mesmo. Então eu não conseguia editar os vídeos. Assim que por isso que eu parei um pouco de fazer o tour até esperar a pessoa que grava comigo ter um tempo assim vago. Assim a gente vai gravar vários vídeos já. E enquanto isso, de segunda-feira eu estou sempre soltando algum tipo, alguma coisa do Chile aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida também daqui, vocês quiserem saber de alguma coisinha, só me inscrever no blog. Porque o blog, várias pessoas estão acessando. Então, se a pessoa tem dúvida de alguma coisa, a dúvida dela pode estar lá no blog, pode estar lá nos comentários do blog. Ou isso facilita também muitas vezes das pessoas que têm dúvida e para não fazer a mesma pergunta. Aí vai estar todas as perguntinhas com respostas, tá? E... Deixa eu ver o que mais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca like e se inscrevam no meu canal porque isso ajuda muito a estar continuando produzindo vídeo para vocês que são curiosos aqui para o Chile. É isso. Tchau. Beijitos.